Pode espalhar por aí que o regador voltou Andando o dia de a quatro e pronto pra dar amor Pode espalhar por aí que o regador voltou Andando o dia de a quatro e pronto pra dar amor Olha meu rapetor, morrer, sucesso, morrer Fica liga do forró, para meu parceiro Ricardo Sando Meu corpo de tola de malão Loudes Elias E meu pinto solteiro de novo No mal me separei, já tô na boca do povo Já tão falando que eu tô sorridente Que fiquei diferente com o meu estilo novo Louvotei, tô solteiro de novo No mal me separei, já tô na boca do povo Já tão falando que eu tô sorridente Que fiquei diferente com o meu estilo novo Fiz corte e degradê A barba eu tirei pra ficar inovado Eu comprei um carrão Só tem mulherão Abrando do meu lado Pode espalhar por aí que o pegador voltou Andando o dia de a quatro e pronto pra dar amor Pode espalhar por aí que o pegador voltou Andando o dia de a quatro e pronto pra dar amor Pode espalhar por aí que o pegador voltou Andando o dia de a quatro e pronto pra dar amor Pode espalhar por aí que o pegador voltou Andando o dia de a quatro e pronto pra dar amor E voltei, tô solteiro de novo E mal me separei, já tô na boca do povo Já tão falando que eu tô sorridente Já fiquei diferente com o meu estilo novo E voltei, tô solteiro de novo E mal me separei, já tô na boca do povo Já tão falando que eu tô sorridente Que fiquei diferente com o meu estilo novo Fiz corte e degradê Rapaz, meu direito a ficar inovado E cumprei um carrão Só tem mulherão andando ao meu lado Pode espalhar por aí que o pegador voltou Andando um dia de aquato e ponto pra tarapu Pode espalhar por aí que o pegador voltou Andando um dia de aquato e ponto pra tarapu Pode espalhar por aí que o pegador voltou Andando um dia de aquato e ponto pra tarapu Pode espalhar por aí que o pegador voltou Andando um dia de aquato e ponto pra tarapu Pode espalhar por aí que o pegador voltou Andando um dia de aquato e ponto pra tarapu Domingo a domingo Onde tem forró Eu ligo o paredão Já sei que não fico só As gata vão encostando Sem troçando comigo O meu bolso tá cheio de peixinho azulzinho Tô pronto pra farrar Tô pronto pra beber Tô pronto pra gastar dinheiro com você Tô pronto pra farrar Tô pronto pra beber Eu sou forrozeiro e eu não quero nem saber Sou, 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 sou Eu sou forrozeiro, sou, 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 sou Eu sou forrozeiro, sou, 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 sou E onde tem mulher forra, pica, tô no meio Sou, 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 sou Eu sou forrozeiro, sou, 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 sou Eu sou forrozeiro, sou, 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 sou Onde tem mulher forra, pica, tô no meio Domingo a domingo e onde tem forró Eu ligo o paredão, já sei que não fico só As gata vão encostando, se entrosando comigo O meu bolso tá cheio de peixinho azulzinho Tô pronto pra farrar, tô pronto pra beber Tô pronto pra gastar dinheiro com você Tô pronto pra farrar, tô pronto pra beber Eu sou forrozeiro e eu não quero nem saber Sou, 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 sou Eu sou forrozeiro, sou, 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 sou Eu sou forrozeiro, sou, 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 sou E onde tem mulher, forró pinga todo meio Sou, 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 sou E eu sou forrozeiro, sou, 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 sou Eu sou forrozeiro, sou, 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 sou E onde tem mulher, forró pinga todo meio Sucesso bom, galegão do forró Galego mais forrozão do Brasil Essa vai mais cabeça Com isso Equipe pesadelo Toque aí, gol pesadelo Eu era meu parceiro mal É o gol pesadelo, talcando galegão Enquanto usa, poxa, a gente ganha Enquanto louva, a gente ganha Na cama Não tem espaço pra maldade O mundo tá querendo afastar nós dois O nosso amor tá cada vez mais forte O mundo calando a boca de quem duvidou A gente junto tá dando uma sorte Quem disse que a gente não ia dar certo Que nós dois não combinava E tá se mordendo de raiva Quem disse que era só mais um lancinho De uma semana não passava E tá se mordendo de raiva Quem torceu contra nós dois Temos um estúmulo na cara Enquanto usa, poxa, a gente ganha Enquanto o povo fala, a gente ama Na cama Não tem espaço pra maldade O mundo tá querendo afastar nós dois O nosso amor tá cada vez mais forte O nosso amor tá cada vez mais forte Vamos calando a boca de quem duvidou A gente junto tá dando uma sorte Quem disse que a gente não ia dar certo Que nós dois não combinava E tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem disse que era só mais um lancinho De uma semana não passava E tá se mordendo de raiva E tá se mordendo de raiva Quem disse que a gente não ia dar certo Que nós dois não combinava E tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem disse que era só mais um lancinho De uma semana não passava E tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem torceu contra nós dois Tumou na cara Sua peró internet do vale é profeta speed Céu, tá se mordendo de raiva Céu, tá se mordendo de raiva Meu amigo Gilson Céu, tá se mordendo de raiva Céu, tá se mordendo de raiva O meu cavalo tá selado, o chicote tá na mão Vaqueiro preparado pra derrubar, pôr no chão O que seria da minha vida se não fosse a vaquejada O melhor esporte do mundo, eu não trago tudo nada Me lembro do conselho que recebi do meu amor Meu filho vai estudar, para um dia ser doutor Rosinho, me desculpe, mas eu não posso te ouvir Sem vaquejada na minha vida, eu não sei o que vai ser de mim Virei um neto teimoso, fui praticar meu esporte Fui jogando boi na praxa, virei um vaqueiro forte Não sou doutor formado, como quis o meu avô Mas pratico o meu esporte, isso eu faço com amor Bora, vô, 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 meu seu neto puxa a boi O seu neto estourou, vô, 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 vô Virei vaqueiro campeão, ao invés de ser doutor Bora meu parceiro, fiel dias Meu composidor de curralgão do Piauí Tá com o galegão no forró Eita, forró sim O meu cavalo tá selado, o chicote tá na mão Paqueiro preparado pra derrubar boidos O que seria da minha vida se não fosse a vaguejar O melhor esporte do mundo, isso eu não trago por nada Me lembro dos conselhos que recebi do meu avô Meu filho vai estudar para um dia ser doutor Rosinho, me desculpe, mas eu não posso te ouvir Sem vaquejada na minha vida, eu não sei quem vai ser de mim Virei um neto teimoso, fui praticar meu esporte Fui jogando boi na faixa, virei um vaqueiro forte Não sou doutor formado como quis o meu avô Mas pratico meu esporte, isso eu faço com amor Vambora, vou, vambora, vou E o seu neto puxa a boi, o seu neto estourou Vambora, vou, vambora, vou Virei vaqueiro campeão ao invés de ser doutor Vambora, vou, vambora, vou E o seu neto puxa a boi, o seu neto estourou Vambora, vou, vambora, vou Virei vaqueiro campeão ao invés de ser doutor Olha meu parceiro Luiz Brito Elisado do Sol é o nome dele Olha Elisado do Sol J.S. Porter Bora meu parceiro Jardel Bora meu parceiro Romina F3 F3 em detendimento Bora meu parceiro Jetsu Marmet Vamos, senhor Isso, é galegão do forró vivo Tá estourado o paredão estrela Grava Renato Nigo Bora meu parceiro Paulinho Raul E o Rádio Cedias Elô, vai baby Tô te ligando para poder convidar Vamos sair para tomar o ala no bar Afogar a mágoa e depois se embriagar Sim, e depois, ah, sei lá Uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Mas primeiro Te levo pra dançar Te chamo pra namorar Sacode o seu corpo calhente Te levo pra dançar Te chamo pra namorar Virei o teu amor eternamente Te levo pra dançar De chamo pra namorar Sacode o seu corpo calhente Te levo pra dançar De chamo pra namorar Serei o teu amor eternamente Você é galegão do forró O galego mais forroso é do Brasil Brasileira, pizza e barata Eu não vou meu parceiro Chibar Ei, eu, my baby Tô te ligando para poder convidar Vamos sair para tomar o ala no bar Afogar as mágoas e depois se embriagar Sim, e depois, ah, sei lá Uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Te levo pra dançar De chamo pra namorar Sacode o seu corpo calhente Te levo pra dançar De chamo pra namorar Terei o teu amor eternamente Te levo pra dançar De chamo pra namorar Sacode o seu corpo calhente Te levo pra dançar De chamo pra namorar Terei o teu amor eternamente Galera, vaso do Provedor Speed Sua melhor internet do vado jaguarino no Brasil Eu falei Provedor Speed Sua internet original, tá com o galegão do forró Casa das frutas, Deus é fiel, meu parceiro, Sula Embora do Nova, sua melhor fruta, vamos embora com o galegão do forró Provedor Speed, a moral E segue o galegão do forró Ao vivo o repertório novo Para meu parceiro, o Raco Sul Reitão do CT Galera, vaso da Tudre, do Vale Meu amigo Luami Suá, tá com o galegão do forró Para meu parceiro, o Henrique da Bídia E Paco já tá com o galegão do forró Lombo de serviço A vaquejada tá rolando, o paredão tá tocando As meninas tão dançando e os cabra tão tudo olhando Vai e desce do cavalo pra curtir o paredão Usa a botina de golo com a caneca na mão O chapéu tá na cabeça e as meninas vão no chão E vai e desce do cavalo pra curtir o paredão Vai e desce do cavalo pra curtir o paredão Vai e desce do cavalo pra curtir o paredão Vai e desce do cavalo pra curtir o paredão A vaquejada tá rolando, o paredão tá tocando As meninas tão dançando e os cabra tão tudo olhando Vai e desce do cavalo pra curtir o paredão Usa a botina de golo com a caneca na mão O chapéu vai na cabeça e as meninas vão no chão Vai e desce do cavalo pra curtir o paredão Vai e desce do cavalo pra curtir o paredão Toque aí, defite, safadona de curral do outubio Paredão, vaca, bota o peça, também tá com o galerão no forro Vamos embora, bota o treino do Nelson Toque aí, paredão, estrela Jota, Jesus Gilson, cabeleleiro da cidade alta, eu recomendo Isso é galegão do forro O galegão vai de porrozinho do Brasil HR, odontologia, meu parceiro do torrido Elisaldo, sou Eita, porra, seu meu parceiro esbrito Era meu parceiro Jair, o sul de Ninho Produções Lá de tutores, Maranhão, tá com o galerão Tá complicado Dormir sem Deus e abraçar, acordar sem você Sonhar sem teu sorriso, sem poder te ver Rolar de madrugada na cama vazia Mas tá complicado Mas tá complicado Eu fico imaginando o porquê não dá certo Que é de chance aí perto da gente, tá perto Se tudo que eu mais quero é ter você comigo Já faz dez anos que você saiu Nem me disse adeus, nem se despediu E me trocou por outro amor inventado Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu sou o fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Que escrevia na parede e eu te amo, amor Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu sou o fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Que escrevia na parede e eu te amo, amor Distribuidora de bens, meu amigo Nemécio Pesadelo, meu parceiro da luta da equipe Pesadelo, toca o galerão Toca o gol pesadelo Para se de felicidade, mercadoria Que, querido, o paletão que é bolso Tocando o galerão no forró General, e aí, Renato B Tá complicado Dormir sem teus abraços, acordar sem você Sonhar sem teu sorriso, sem poder te ver Rolar de madrugada na cama vazia Mas tá complicado Eu fico imaginando porque não dá certo Que distância impede da gente estar perto Se tudo que eu mais quero é ter você comigo Já faz dez anos que você saiu Nem me disse adeus e nem se despediu E me trocou por outro amor inventado Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu sou o fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Que escrevia na parede e eu te amo amor Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu sou o fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Que escrevia na parede e eu te amo amor Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu sou o fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da saladeão Que escrevia na parede e eu te amo, amor Badaria, tabuleirense, taco, galegão e forró J.B. Motos J.B. Rascarim, pizzaria, panela de barra e tabuleiro do norte Bora, toca aí meu parceiro, Elisa Albuçom Para meu parceiro Silvestre, gosta de bebida O toca-fita do meu carro Como a canção me faz lembrar você Para, 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 para Nesse brega aí não, corno vai, é esse É que a Gaia foi grande demais Oh, Gaia do caralho Oh, Gaia do caralho Oh, Gaia do caralho Mas que a Gaia foi grande demais Oh, Gaia do caralho 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 O galego mais forrozento do Brasil Vamos, Simão Oh, Gaia do caralho Eu assumo o culpado Eu ia casar contigo Fui traído Ai, 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 ai Tô bebendo demais Ai, 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 até fiquei famoso Nas redes sociais Ai, 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 ai Tô bebendo demais Minha vida viralizou Famoso o corno Nas manchetes dos jornais Mas que a Gaia foi grande demais Oh, Gaia do caralho Oh, Gaia do caralho Oh, Gaia do caralho Mas que a Gaia foi grande demais Oh, Gaia do caralho Vai Oh, Gaia do caralho Oh, Gaia do caralho Vai, vai O acalma pega Vai no sombinho Olha a batida Cega a liga do forró O galera vai for dentro do Brasil Vivo Logo eu Que me achava o tal Logo eu Que pegava a geral Logo eu Aconteceu comigo Foi castigo Ai, doeu Isso nunca me aconteceu Eu assumo o culpado Fui eu Eu ia casar contigo Fui traído Ai, ai, ai Tô bebendo demais Ai, ai Até fiquei famoso As redes sociais Ai, ai, ai Tô bebendo demais Minha vida viralizou Famoso corno Nas manchetes dos jornais Faz que a Gaia foi grande demais Oh, Gaia do caralho Faz que a Gaia foi grande demais Oh, Gaia do Caralho Oh, Gaia do Caralho Oh, Gaia do Caralho Divina casual, sua boda feminina, tudo em geral Tiesca Caroline Eita porra, sã Para Tiesca Caroline, Aline Marquinhos, presença no forró Provedor em 20, agora não Para meu parceiro, Ítalo do gol, caçador Para meu parceiro, Ítalo do gol, batendo as cadeiras, também bacana o Brasil, se faz no forró